Bom, na aula passada a gente viu aí a questão dos imunodiagnósticos de aglutinação, falamos de PCR, falamos de ASO, aplicabilidade clínica de cada um desses exames. Hoje nós vamos falar de VDRL e FTA-ABS, que são dois exames com metodologias de imunodiagnóstico diferenciado, aplicada aqui principalmente na elucidação dos casos clínicos de sífilis. Relembrando um pouquinho aí da microbiologia clínica com vocês, a sífilis é uma bacteriose DST causada por esta espiroqueta, que nós chamamos aí de Treponema Pálidum, certinho? A ocorrência é mundial e ela pode se classificar em três fases, fases primárias, secundárias, terciárias e também pode ter o caso aí, no caso do período gestacional, causar teratogenia ou sífilis congênita, certinho? Então todas as fases têm em comum a endartrite, obliterante com infiltrado composto por plasmócitos. E essas lesões ocorrem pela ligação da espiroqueta às células endoteliais, mediada por moléculas de fibronectina, e ocorre a participação da imunidade celular no início para reproduzir a lesão e a imunidade humoral, causando endartrite característica. Então nessa primeira etapa vai se formar ali um processo inflamatório, infeccioso, formando um cancro duro típico da fase típica de sífilis primária, que é uma lesão, aonde eu vou ter aqui, aparece após três semanas do contato inicial, com cancro duro, único em dolor. E nesse caso aqui, a visualização da bactéria pode ser feita pelo exame, via direto, por uma imunofluorescência, que a gente chama de imunofluorescência direta, se a gente quiser visualizar a bactéria. Certinho? Mas também nós podemos fazer a imunofluorescência indireta, que é justamente a segunda etapa, onde já teve uma resposta imunológica primária, já houve produção de anticorpos, e aí a gente consegue pegar de forma indireta, pela presença de anticorpos antitreponema pálido, a questão da espiroqueta no exame de imunofluorescência indireta, porque eu estou pesquisando agora anticorpos. Então a imunofluorescência direta, a gente vai pesquisar a espiroqueta, ou seja, a bactéria, diretamente na lesão. Mas o exame de FTA-ABS é a pesquisa de anticorpos, então precisa de um tempo maior para a produção de anticorpos da classe IgM, da classe IgG, para que haja, então, a manifestação da reagência, ou da positividade no teste de imunofluorescência. Uma outra opção seria fazer o teste VDRL, que não é um teste voltado a anticorpos antitreponema pálido. E sim anticorpos da classe Reagina, que são anticorpos formados justamente na lesão. E essa fase primária dura em torno de 10 a 90 dias. Se o paciente não procurar nenhum tipo de tratamento, ela cura espontaneamente, entre aspas, desaparece com ou sem tratamento. Tá bom? Porém, não é que desapareceu. A espiroqueta vai internalizar, e uma coisa que era localizada em um cancro único, duro e indolor, agora vai espalhar por todo o organismo. Tá bom? Evoluindo aí da fase primária para uma fase secundária. Certinho, pessoal? Olha só. Quando a gente faz a imunofluorescência indireta, é exatamente isso que a gente vê. Uma lâmina sensibilizada com espiroquetas, e ali eu coloco em contato com o soro do paciente. Se no soro do paciente tiver anticorpos antitreponema pálido, esses anticorpos aí, então, vão manifestar a ligação antígeno-anticorpo com as espiroquetas que estão na lâmina. Depois eu venho com o segundo anticorpo marcado com um fluorocromo, certo? E aí eu faço uma microscopia de campo escuro, chamada de imunofluorescência, e aí eu enxergo justamente a espiroqueta brilhando. E o que fez essa espiroqueta brilhar? Foi o anticorpo presente na circulação do paciente que se ligou à espiroqueta que já estava fixada ali na lâmina. Então, se tem o anticorpo, é sinal que esse paciente entrou em contato em algum dia, em algum momento, com a espiroqueta. Ou seja, se ele tiver com a manifestação clínica, aquela manifestação clínica é sífilis, tá bom? E se ele não tiver nenhuma manifestação clínica, significa que um dia, né, ele entrou em contato com a espiroqueta e foi tratado, mas os anticorpos permanecem em circulação, denunciando que no passado ele teve contato com essa bactéria, tá bom? O cancro duro, não é? Ele pode ser único em dolor, tá bom? Tanto na região do órgão genital masculino, quanto na região do órgão genital feminino, ok? Ou em outras partes que essa espiroqueta esteja inoculada. O fato é que esse cancro, ele é duro, único e indolor. E essa reação, não é, que se forma aqui, é uma reação primária, onde eu tenho ali a participação de neutrófilos fagocitando, monócitos apresentando antirno para o linfócito TCD4, para o linfócito TCD4 ativar o linfócito B para a produção de anticorpos, certinho? Enquanto os anticorpos da classe IgM antitreponema pálido não são visíveis no imunodiagnóstico, a gente lança a mão de fazer, né, o VDRL, né, que são caracterizados por lesões anticorpos da própria lesão ou anticorpos da classe Reagina. Se o paciente não tratar essa fase primária, isso vai evoluir para uma fase secundária do sífilis, tá bom? Caracterizando aí por lesões cutâneos mucosas e por linfodenopatia, certinho? O fato é que o que era único vai se espalhar por todo o organismo da pessoa, né, formando todo um rastro cutâneo característico, né, da sífilis secundária, certinho? Portanto, se essa pessoa não tratar, isso vai evoluir para a fase terciária, né, que atinge aí cerca de 30% dos indivíduos, aí ela vai ficar sistêmica, no sentido de atingir o sistema nervoso central, causando neurosífilis, por isso que lá no exame de líquor, a gente faz justamente o VDRL no líquor para ver se esse paciente tem ou não tem, né, alguma reação sifilítica neste líquor, sugestionando aí casos de neurosífilis. Posso também, né, ter casos de cardiosífilis, tá bom? Goma sifilíticas, que seria uma necrose provocada por ação da espiroqueta no fígado, em ossos, né, gônadas, levando a necrose e morte celular. E no caso da sífilis congênita, eu tenho aí, obviamente, a má formação óssea, né, ou ainda algumas má formações fetais, levando a comorbidades, né, no recém-nascido, tá bom? Os principais aí são má formações ósseas e más formações na arcada dentária, caracterizando aí as teratogenias da sífilis. O tratamento é penicilina, certo? Em qualquer uma das fases, certinho, porém, sempre observando que na fase terciária já tem sequelas, porque vai atingir órgãos e sistemas importantes, apesar de ainda haver tratamento. E na fase congênita, também, o problema é a teratogenia, né? E pra quem tem problemas com a penicilina, utilizar, então, os sintéticos eritromicina ou ainda as opções de tetraciclina ou coloranfenicol. A prevenção, né, é sempre as relações sexuais protegidas, né, e evitando aí casos de promiscuidade. O nosso caso aqui é diagnóstico, né, a reação de floculação, que é um método que a gente usa em laboratório pra evidenciar anticorpos da classe reagina, que são aqueles primeiros anticorpos que se formam naquele cancro duro que a gente viu aqui, né, não são anticorpos voltados ou específicos contra o treponema pálido, mas quando se forma aquele cancro, nós temos anticorpos da reação sifilítica, que são anticorpos da classe reagina. E aí a gente faz esse exame chamado de VDRL, que é justamente a sigla para a Veneral Disease Research Laboratory, que é a pesquisa laboratorial de doença venérea. E aí o que contém nessa reação? No kit, né, vem aí partículas de cristal de colesterol e vem também cardiolipina, certo? E se o paciente tiver entrado em contato com o treponema pálido, começou ali uma reação sifilítica, ele vai, a reação sifilítica vai produzir anticorpos, que nós chamamos de anticorpos da classe reagina, e aqui tem um peguinha que eles sempre colocam em questões de avaliação. O VDRL é um teste treponêmico? Não. Tá bom? Ele é um teste não treponêmico, porque esses anticorpos eles são anticorpos da classe reagina, ele não são anticorpos, é um antitreponema pálido. Tá bom? E aí nesses anticorpos aqui, pessoal, o que vai acontecer? Anticorpos da reação sifilítica, se tiver presente, eles vão aglutinar, né, a cardiolipina com cristal de colesterol. Então, olha só, a gente coloca lá a amostra do paciente, a amostra do paciente vai conter bastante anticorpos, né, esses anticorpos da reação sifilítica, se tiver presente, vai reagir com a cardiolipina, que se liga com os cristais de colesterol, formando um grande complexo antígeno anticorpo. Olha lá, a cardiolipina se liga ao cristal de colesterol, do próprio kit, e os anticorpos da classe reagina, a glutina, tudo isso aqui, formando um imunocomplexo floculado, que é visível a olho nu, tá bom? Então vai se formando vários imunocomplexos, e nesses vários imunocomplexos, nós temos aí, então, a reatividade, tá bom? Nessa reatividade aqui, pessoal, vai formar, então, esses complexos, né, enormes, que a gente visualiza ao microscópio, tá bom? Então, nenhuma amostra não reagente, é exatamente esta visualização que você vai obter. Você enxerga ali os cristais de colesterol separados, tá bom? Não aglutinados. E aí, por fim, né, quando se tem aí, uma reatividade, a gente observa a floculação desses cristais de colesterol, e é justamente através dessa floculação que a gente entende que a reação está realmente positiva, tá bom? E aí você vai conseguir, então, fazer essa reação visualizando ao microscópio. E aí, o que que seria essas partículas aqui que a gente está observando, não é? Seriam, então, automaticamente, cardiolipina e cristal de colesterol, que a gente está enxergando aqui de forma não aglutinada. E o que que seria esses imunocomplexos aqui? É justamente quando a cardiolipina se liga ao cristal de colesterol e aos anticorpos, formando esses grandes processos de antígeno anticorpo, não é? Um grande floco, literalmente, na reação reagente de VDRL, certinho? A cardiolipina aqui, pessoal, é um lipídio que simula a reação sifilítica, tá bom? Que reação sifilítica é essa, professor? Essa reação aqui, inicial do cancro duro, tá bom? Então, quando a gente observa lá a reação sifilítica, no exame, o paciente chega lá no consultório médico, observamos, justamente, essas lesões de cancro duro, isso daqui, essa reação aqui, já provoca a formação daqueles anticorpos, que veja bem, não são anticorpos voltados contra o treponema pálido, mas são anticorpos, não é? essenciais para se fazer, primeiramente, esse exame, não é? Esse exame de VDRL. Então, esses anticorpos estão presentes aqui, dentro dessa reação, certinho? Olha lá, então, pessoal, prosseguindo, dentro desse teste de VDRL, quando ele está reagente, formam-se, então, aqueles cristais de colesterol floculado, que a gente viu dentro dessa proposta. Formando esses imunocomplexos, eu entendo, então, que a reação, ela é reagente, e quem fez essa ligação aqui, foi justamente os anticorpos, que uniram as partículas de cardiolipina e cristal de colesterol, formando flocos de complexos de antígenos anticorpos, tá bom? E quando é não reagente, a gente enxerga, assim, ao microscópio. E aí, nessa situação, para se fazer esse teste, a gente utiliza essa placa escavada, não é? é uma placa de vidro escavada. Então, quando vocês chegarem no laboratório, não é? E aí, tem essa placa de vidro escavada aqui. Professor, o que é isso? O nome dela é placa de Klein. Placa de Klein, tá bom? Vou pegar minha canetinha aqui. Então, Klein com K aqui, ó. Placa de Klein. Certo? Essa placa de Klein, pessoal, ela tem poços escavados, né? Onde a gente consegue colocar o reagente e a amostra biológica, homogenizar e visualizar no microscópio. Então, como que é feito? A gente coloca o soro puro do paciente nesse primeiro pocinho. Depois, a gente vai promovendo diluição. Nesse segundo pocinho aqui, a gente coloca 50 microlitros de solução fisiológica. Então, 50 microlitros de solução fisiológica, soro fisiológico. Mais, isso aqui no segundo pocinho, 50 microlitros de amostra biológica. Tá bom? Então, 50 microlitros da amostra biológica mais 50 microlitros de solução fisiológica. O que que você vai ter? Uma diluição 1 para 2. Tá bom? Então, eu peguei o soro e diluí com a mesma quantidade de solução fisiológica e fiz uma diluição aqui 1 para 2. Então, nesse primeiro pocinho, segundo, aliás, eu tenho uma diluição 1 para 2. E aí, eu saio adicionando 50 microlitros de salina nesse, 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 nesse pocinho. E aí, essa amostra aqui já está diluída 1 para 2, eu pipeto 50 microlitros dela, afinal de contas, eu coloquei 50 de amostra e 50 de soro do paciente e soro fisiológico, eu tenho um volume final de 100 microlitros. eu vou pipetar só 50, eu retiro 50 daqui e passo para cá. 50 microlitros de uma solução diluída 1 para 2, com mais 50 microlitros de salina, o que eu vou fazer? Vai diluir 1 para 4. E agora eu tenho um volume, né, de 100 microlitros de solução 1 para 4. Eu pipeto 50 microlitros e passo para o próximo pocinho, que já tem 50 microlitros de salina, o que eu estou fazendo aqui? Vou diluir 1 para 8. O próximo 1 para 16. Tá bom? Depois 1 para 32. Depois 1 para 64. Depois 1 para 128. E aí eu vou promovendo diluições seriadas, como vocês estão vendo aqui. depois depois que eu peguei e diluí a amostra, coloquei soro puro, diluído 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128. Aí sim, eu vou promover o próximo passo, que é adicionar o reagente. Tá bom? Eu vou adicionar aqui então o reagente em cima da amostra. Então tem 50 microlitros de soro puro, 50 microlitros de soro 1 para 2, 50 microlitros de soro 1 para 4, 50 microlitros de soro 1 para 8, 50 microlitros de soro 1 para 16, 50 microlitros de soro 1 para 32, e aí eu vou colocar 50 microlitros de reagente em cada um dos pocinhos homogenizar e visualizar o microscópio. Exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Colocou lá a amostra do paciente e depois vai colocar as amostras diluídas 1 para 2, nesse caso aqui está colocando só a amostra tá bom? Mas a gente faz daquele jeitinho diluído 1 para 2, 1 para 4, certinho só está colocando a amostra sempre colocar um controle positivo e um controle negativo e aí pega o reagente de VDRL que é cardiolipina e cristal de colesterol e adiciona uma gotinha nesse pipetador que já é 50 microlitros só vou colocando uma gotinha em cada pocinho tá bom? E depois coloco no homogenizador Klein certo? Fica ali 2 a 4 minutos não é? E aí depois eu observo no microscópio cada pocinho então no soro puro ou pode dar reagente ou não reagente nesse caso aqui olha o que que seria uma reação não reagente não é? Certinho? Então os cristais de colesterol ficam espaçados você não observa a glutinação neles certinho? Em contrapartida olha o que que seria uma reação reagente olha aí os cristais de colesterol ficam aglutinados certinho? Quem que aglutinou isso aqui? Foi o anticorpo da classe reagina então a gente observa lá no microscópio isso aqui quando eu faço a diluição 1 para 2 você percebe que os flocos ali eles dão uma diminuída mas ainda continuam presentes tá bom? Então aqui eu já tenho a diluição da amostra 1 para 2 ok? Observa que ainda ocorre a glutinação porém já ficou um pouco mais diluído do que aquela primeira visualização que a gente viu depois eu vou fazer a diluição 1 para 4 vai diminuir um pouco mais essa floculação mas ainda continua olha lá nesse caso aqui do exemplo tá bom? E aí eu vou promovendo a visualização agora vou olhar onde eu diluí 1 para 8 ainda continua aglutinado certinho ou seja mesmo diluindo 1 para 8 ainda tem anticorpos para promover a aglutinação 1 para 16 diminuiu bastante olha lá mas ainda continua aglutinado certinho? 1 para 32 olha só ainda tem alguns cristais de colesterol aglutinado ali é a última reação reagente nesse exemplo nosso a próxima 1 para 64 você já vai ver que a reação não ocorre ou seja em 1 para 64 aí já não tem mais aglutinação olha lá e aí como que eu vou soltar esse resultado professor? eu vou soltar resultado de VDRL reagente e a última titulação reagente que foi 1 para 32 então resultado reagente titulo 1 para 32 certinho? seria o resultado dessa análise e aí o que eu vou entender? bom teve uma reação reagente com o titulo de diluição de 1 para 32 foi a última reação reagente certinho? isso pode variar tem paciente que fica reagente 1 para 2 tem paciente que fica reagente 1 para 4 tem paciente que fica reagente 1 para 8 isso varia de paciente para paciente é a quantidade de amostra que vai ter ali de anticorpos que vai ter nessa reação que vai determinar a titulação final certinho? e sempre para todas as amostras sempre sem exceção eu nunca solto exame nenhum de VDRL somente com soro puro porque se eu colocar o soro puro e ele tiver muito anticorpo pode dar o efeito prozona tá bom? que é justamente esse efeito aqui que acontece em uma curva de precipitação é importante levar em conta como ocorre a ligação antígeno anticorpo em diferentes concentrações dos mesmos observa abaixo quando eu tenho um excesso de anticorpo na amostra a reação tende a não ocorrer tem muito anticorpo livre e pouco antígeno de cardiolipina presente nesse caso aqui a reação não ocorre é o famoso efeito prozona tá bom? esse efeito significa o que? a amostra está muito positiva muito anticorpo presente e ele não a reação não vai ocorrer então muitos biomédicos ou bioquímicos erram aqui não é? eles vão fazer o teste de VDRL e aí coloca na placa de Klein apenas soro puro amostra 1 amostra 2 amostra 3 amostra 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aí no final dá tudo não reagente ele solta não reagente porém se no meio dessas amostras que tivesse uma amostra reagente e muito forte seria um falso positivo que é esse efeito prozona aqui ó tinha anticorpo muito anticorpo e a reação não aconteceu e aí à medida que a gente vai diluindo a amostra né 1 para 2 1 para 4 vai chegando na zona de equivalência a mesma quantidade de anticorpo com a mesma quantidade de cardiolipina apresentada ali no teste o que vai acontecer a amostra vai flocular então tem casos que acontece assim ó soro puro dá não reagente o soro 1 para 2 começa a positivar o soro 1 para 4 fica positivo muito forte não é e aí nessa situação você percebe que você está diante de um efeito prozona certinho e aí diante desse efeito prozona pessoal nós temos é que tomar cuidado principalmente essas reações de VDRL nunca soltar resultado não reagente com soro puro a gente dilui soro a amostra e aí dilui 1 para 2 1 para 4 e 1 para 8 se o soro puro der não reagente 1 para 2 der não reagente 1 para 4 der não reagente 1 para 8 der não reagente aí você pode soltar sossegadamente você sabe que essa amostra é não reagente se até 1 para 8 deu não reagente pode liberar sossegado a amostra é não reagente tá bom agora acontece soro puro não reagente 1 para 2 aí começa a positivar da reagente mas que loucura o soro puro deu não reagente diluído já deu reagente o que é isso é efeito prozona eu tinha um excesso de anticorpo na amostra quando você foi diluindo você chegou na zona de equivalência a reação aconteceu o mesmo ocorre do outro lado se tiver muito antígeno para pouco anticorpo a reação tende a não acontecer o que é isso na hora de você pingar lá o reagente de VDRL ao invés de cair uma gota cai duas aí você já atrapalhou sua reação né então muito cuidado dá uma olhadinha observa observa esses pequenos detalhes porque isso daqui é fator de erro analítico laboratorial muitos liberam VDRL sem fazer diluição aí liberam não reagente apenas com amostra pura olha se for um efeito prozona você vai estar liberando uma amostra fortemente positiva como não reagente simplesmente pelo fato que você não observou as diluições até 1 para 8 professor tem que ser até 1 para 8 sim tá bom tem laboratório que para ganhar tempo faz só até 1 para 2 eu já vi caso de acontecer assim ó soro puro dá não reagente soro 1 para 2 dá não reagente começa a positivar 1 para 4 tá bom então assim aqueles laboratórios que faz somente o puro e 1 para 2 estão correndo também risco de soltar falso negativo né mediante efeito prozona e a literatura ela recomenda se a literatura recomenda é porque existem casos né que vão até 1 para 8 então a literatura recomenda fazer a diluição puro e até 1 para 8 não é então 1 para 2 1 para 4 1 para 8 então analisa a pessoa não pode colocar o soro puro ir direto 1 para 8 não para ver porque aí se não der nada eu já sei que é negativo tá e se a amostra for positivo 1 para 4 já vai dar negativo e aí você vai perder essa positividade de 1 para 4 1 para 2 como eu falei existem amostras que são positivas 1 para 2 existem amostras que são positivas 1 para 4 tá bom e existem amostras que são positivas 1 para 8 então eu não posso deixar de fazer a diluição seriada pelo menos até 1 para 8 então assim para a placa de Klein ao invés de fazer 12 amostras né olhar depois se der alguma positiva você tentar diluir não para cada placa de Klein você tem que fazer uma amostra pura diluída 1 para 2 1 para 4 1 para 8 pura 1 para 2 1 para 4 1 para 8 pura 1 para 2 1 para 4 1 para 8 aí sim né então para cada placa de Klein tem como você correr 3 amostras diferentes diluído 1 para 2 1 para 4 1 para 8 certinho e nunca esquecer de fazer o controle positivo e negativo porque as vezes o reagente não está funcionando né então aqui em cima você faz o controle positivo o controle negativo e aqui embaixo você faz uma pura controle 1 para 8 1 para 4 1 para 8 amostra 2 pura 1 para 4 perdão 1 para 2 1 para 4 1 para 8 e aí olha no microscópio não é o controle positivo dá positivo beleza o reagente está funcionando o controle negativo deu negativo beleza o reagente está funcionando agora na amostra 1 já que está validado o reagente controle serve para validar reagente tem gente que não faz controle e dá tudo não reagente ele não entende por que mas eu fiz tudo direitinho fiz a diluição observei não tinha efeito prosônio deu tudo não reagente como que agora deu reagente aqui no segundo teste ou foi feito no outro laboratório você não fez controle como que você vai garantir que aquele reagente já não está deteriorado ele já mesmo dentro do prazo de validade ele já perdeu sua eficácia então tem que fazer controle positivo e controle negativo pra cada bateria de exame que você for fazer vou fazer uma bateria de exame agora faço um controle positivo negativo deu tudo ok aí eu vou colocar o reagente em tudo aquilo que eu for fazer nessa bateria ou seja tá ok posso liberar sossegado tá bom não dá é pra eu usar o reagente sem fazer controle algum aí sim realmente vai ser muito ruim nessa situação tá bom então pessoal cuidado quando for fazer esse tipo de exame primeiro em testar o seu reagente em controles positivo e negativo testar a eficácia do reagente e sempre quando for liberar libera depois de observar o soro puro diluído um pra dois um pra quatro e um pra oito se tudo tiver não reagente aí você pode liberar com segurança teste não reagente com segurança sossegado pode dormir tranquilo tá teste não reagente ausência completa de floculação porque você olhou a titulação um pra dois um pra quatro e um pra oito nada aconteceu agora se numa dessa aí né floculou aí você vê até onde ela vai flocular e aí libera a última titulação positiva ou reagente no caso do nosso exemplo do vídeo a última titulação reagente foi um para trinta e dois então como você liberaria esse resultado teste reativo título um para trinta e dois tá bom e aí sim você faria um bom teste de VDRL respeitando os controles respeitando as situações clínica laboratorial que realmente pode acontecer dentro do laboratório Leina por que você quer entrar de novo você já tá aqui então eu não tô entendendo é beleza tá aí olha lá então pessoal né imunofluorescência próximo exame aí sim na imunofluorescência né eu vou determinar anticorpos da classe é treponêmicos ou seja são aqueles anticorpos que se formam posteriormente ante a espiroqueta treponema pálido e aí eu utilizo esse outro método laboratorial chamado de imunofluorescência tá bom então quando o VDRL for reativo deve-se confirmar o diagnóstico por um método treponêmico como o FTA-ABS o que que significa FTA-ABS fluorescente treponema antibody absorption ou seja fluorescente anticorpo treponêmico absorção é abreviação de FTA-ABS que é uma imunofluorescência indireta se é indireta eu estou pesquisando anticorpo tá bom e aí eu utilizo essas 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 lâminas né que já vem com o pocinho delimitado 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada pocinho desse aqui é sensibilizado né com a treponema certinho e aí eu coloco a amostra do paciente aqui em cima se reagir é porque o paciente tem anticorpo antitreponema pálido presente na amostra tá bom é simples assim e aí você vai né conseguir visualizar aí o seu teste da mesma forma eu posso fazer né um é FTA-ABS para treponema eu posso fazer imunoflorescência direta para clamídia pesquisa de clamídia faço um suave uretral do paciente coloco ali em cima da lâmina né e aí eu vejo se o paciente tem ou não tem clamídia na região uretral posso fazer também imunoflorescência para pesquisa de chagas tá bom para ver se o paciente tem anticorpo antitripanossoma cruzi posso fazer imunoflorescência para ver se o paciente tem toxoplasmose para ver se o paciente vai ter anticorpo antitoxoplasmose como aqui a gente já pegou o gancho da sífilis para falar de VDRL vamos continuar falando do treponema pálido tá bom como que seria na prática né um uma reação de imunoflorescência eu pego uma laminazinha dessa a lâmina ela já vem sensibilizada com antígeno treponêmico tá bom todos esses pocinhos aqui tem antígeno treponêmico o que é isso o laboratório de microbiologia faz a cultura do treponema não é depois pega lá uma solução de cultura de treponema e aplica nesses pocinhos aqui ó e deixa secar ou seja é fixado pela dessecação na lâmina e aí a gente compra essa lâmina já sensibilizada com o treponema ou seja eu sei que nessa lâmina aqui ela tem o que cada pocinho tem um aglomerado de treponema pálido se o paciente entrou em contato com a espiroqueta o que vai acontecer ele vai produzir anticorpos antitreponema tá bom seja da classe GM seja da classe GG mas ele vai produzir estes anticorpos e aí nessa situação pessoal o que que vai acontecer vai acontecer que se o paciente tiver anticorpo antitreponema e aí eu venho com a amostra do paciente e pipeto aqui 50 microlitros da amostra nesses pocinhos o que que você acha que vai acontecer se tem anticorpo antitreponema ele vai ligar a quem ao treponema pálido que já está fixado na lâmina tá bom e aí professor como que eu vou saber se o anticorpo ligou ou não eu venho e faço um sanduíche aqui está a superfície do treponema se na amostra do paciente tiver anticorpo antitreponema ele vem e se liga né como todo e qualquer bom anticorpo faria ele se liga a porção do seu antígeno formando complexo antígeno e anticorpo então tem aqui o anticorpo antitreponema ligado ao treponema e para evidenciar essa reação aí no laboratório no kit já vem um anticorpo que se liga a porção terminal do anticorpo antitreponema só porque esse outro anticorpo aqui ele é marcado com fluorocromo tá bom e aí fluorocromo quando é citado por uma luz ultravioleta ele produz luminosidade fluorescente tá bom é por isto que você enxerga a espiroqueta brilhando assim ó tá ou seja aquele pocinho da lâmina aqui gente ó não é lá já tinha espiroqueta desse jeito desse jeito aqui ó só porque ninguém tava enxergando nada e quando eu coloquei a amostra do paciente o anticorpo se ligou a espiroquetas certo porque é um anticorpo antitreponema e o paciente só produziu esse anticorpo porque ele entrou em contato com o treponema pálido algum dia na vida e aí eu venho com um anticorpo com o fluorocromo e marco o anticorpo do paciente que tá ligado a espiroqueta quando eu excito a lâmina num microscópio como esse aqui ó que produz luz ultravioleta a luz ultravioleta vem do canhão incide sobre a lâmina excita o fluorocromo e o que você enxerga faz esse caminho aqui ó luz ultravioleta vem incide sobre a lâmina excita o fluorocromo e aí o que você enxerga é a luz luminosa do fluorocromo é excitado aí você vê a espiroqueta brilhando é o que a gente chama de microscopia de campo escuro e excitado por luminosidade fluorescente tá bom se brilhou é porque tem o anticorpo ligado na espiroqueta esse anticorpo veio da amostra do paciente ou seja o paciente é FTA-BS positivo né ele entrou em contato com o a espiroqueta e olha só como que funcionaria aqui nessa situação peraí gente peraí eu pensei que é que isso aqui é um videozinho mas é assim ó esse microscópio aqui não funciona com um microscópio de luz ótica normal luz ótica a luz incide de baixo pra cima sobre a lâmina e você enxerga o resultado da luz ótica esse daqui não produz-se uma radiação ultravioleta ela vem e por um espelho ela incide sobre a lâmina com o fluorocromo e aí excita produzindo uma luz que volta tá bom e vem na ocular e aí o que você enxerga na tela do computador ou visualmente no campo de microscopia é justamente essa situação se a reação for positiva tá bom se for negativa você vai enxergar um campo preto tá bom do jeito que tá aqui ó tudo preto ou seja não enxergou nada porque a reação não aconteceu né então pessoal é esse exame de FTA-BS interpretando aqui o tipo de reação ele é uma imunofluorescência indireta mas como que seria a imunofluorescência direta já que a gente tá falando desse método diagnóstico na direta né a gente vai pegar e vai colher por exemplo um suave uretral do paciente né ou um suave da própria lesão sifilítica e aí a gente pega esse suave e esfrega na lâmina normalmente as diretas não tem todos esses pocinhos aqui não a direta é assim ó uma lâmina nesse caso aqui é uma lâmina identificada como clamídia porque você vai fazer o teste de clamídia pega um suave coloca lá na uretra do paciente né depois esfrega o suave fixa com metanol ok aí depois você já pega o anticorpo marcado com o fluorocromo e esse anticorpo é anticlamídia certo aí vai fazer o sanduíche assim ó o antígeno você colocou na lâmina por suave aí você já pega o anticorpo marcado com fluorocromo e se aqui na na lâmina tiver o anticorpo o antígeno que você está pesquisando pelo anticorpo vai ocorrer a ligação e quando você olha no microscópio vai brilhar a clamídia vai brilhar o toxoplasma vai brilhar o chagas tripanossoma cruzi vai brilhar a espiroqueta o que você o que tiver naquele lugar ali vai brilhar tá bom e se tiver o anticorpo específico então isso é imunofluorescência direta você está pesquisando diretamente o antígeno colheu na lesão por um suave e colocou na lâmina e eu vou pesquisar diretamente o antígeno agora indireta como é o caso do FTA-BS que a gente estudou aqui eu vou ter que detectar a presença de anticorpos então como que seria isso na lâmina já tem antígeno eu coloco a amostra do paciente se a amostra do paciente tiver anticorpos então detecção de anticorpos o anticorpo vem e se liga ao antígeno e depois eu coloco um fluorocromo marcado ligando ao anticorpo fazendo uma ponte e aí eu enxergo brilhando do mesmo jeito tá bom e aí eu vou ter o que a excitação da lâmina por radiação ultravioleta naquele microscópio que eu enxergo brilhando então olha aqui uma imunofluorescência direta de clamídia eu vejo lá as clamídias brilhando tá brilhando tá brilhando por quê porque na amostra do paciente tinha clamídia tá bom e aí quando eu coloquei o anticorpo anti-fluorocromo perdão anti-clamídia não é marcado com fluorocromo ele se ligou e é por isso que eu enxergo a clamídia brilhando certinho vê que tá aqui ok se fosse se na amostra do paciente tivesse espiroqueta é treponema pálido eu vou lá com o suabizinho na lesão colho esfrego na lâmina fixo com metanol coloco lá o anticorpante treponema marcado com fluorocromo ele leva a microscopia eu também enxergaria as espiroquetas aqui brilhando né desse jeito e dependendo do fluorocromo que você usa você pode enxergar azul verde vermelho tudo depende do fluorocromo que você usa tá bom então resumindo aqui fluorescência direta que é um método imunofluorescência direta tô pesquisando o que antígeno tá pega a amostra do paciente não é coloca na lâmina fixa depois vem com o anticorpo conjugado conjugado com o que com o fluorocromo e aí se tiver a amostra do paciente o antígeno que eu tô pesquisando pelo anticorpo aí o anticorpo é específico não é vai se ligar e aí o anticorpo não ligado é removido por um processo de lavagem tá bom e aí o preparado é observado no microscópio de fluorescência certinho se brilhar reação reagente se não brilhar reação não reagente a vantagem é de auto especificidade devido a questão do anticorpo tá bom a desvantagem é alto custo certo então nem todos tem um microscópio de fluorescência porque é caro um microscópio ótico normal de boa qualidade você encontra ele aí de 5 6 até 10 mil reais aqueles pebinha você acha por 1.200 dá mais trabalho do que resolução como eu vou fazer diagnóstico então um microscópio de boa resolução seria ideal então isso eu tô falando de microscopia ótica agora o que aumenta nessa questão da imunofluorescência é que eu não uso o microscópio ótico eu uso o microscópio de fluorescência aí o que era 10 mil vira 20 mil 30 mil dependendo do microscópio tá bom as aplicações da imunofluorescência direta detecção direta de micro-organismo em secreções na urina nas fezes em corte de tecidos também é utilizado na fenotipagem de células tumorais tá bom e em bacteriologia um dos poucos métodos de imunofluorescência direta ainda usado em laboratório clínico é a identificação de streptococcus do grupo A que a gente pode utilizar a cultura não é pra identificar streptococcus do grupo A o que tem a ver esse streptococcus do grupo A professor já esqueceu da aula passada streptococcus do grupo A beta-hemolítico é o streptopiógenes não é que se não tratado a tempo pode levar a febre reumática ou endocardite ou problemas nefróticos no paciente então daí é uma detecção rápida vai lá faz um suave da orofaringe do paciente já coloca ali pra fazer a cultura mas no mesmo dia você já pode entregar pro paciente uma imunofluorescência direta não é com a pesquisa de streptococcus do grupo A certinho isso já auxilia o médico muito ok agora indireta como é indireta eu não estou pesquisando mais antígeno eu estou pesquisando anticorpo certinho então nesse caso aqui é pra pesquisa de anticorpo aqui não anti tá bom pesquisa de anticorpo e aí eu vou colocar a a a a a ela já vem sensibilizada com o antígeno certinho e aí o paciente contribui com sua amostra biológica a amostra biológica né se tiver o anticorpo específico ela vai se ligar ao antígeno que já está na lâmina retira o excesso e no final vem com anticorpo marcado com fluorocromo o exemplo do FTA-BS que a gente citou tá bom? Então pesquisa de anticorpos do paciente e aí eu venho com conjugado, coloco na amostra e por fim a revelação a vantagem também é alta sensibilidade alta especificidade boa reprodutibilidade simples padronização o mesmo conjugado pode ser usado em sistemas diferentes porque o conjugado se você observou ele só liga ao anticorpo independente do anticorpo que esteja ligado ele sempre vai ligar se não ligou é porque não tem na amostra se ligou é porque tem na amostra e essa é uma vantagem da imunofluorescência indireta a desvantagem necessidade de microscópio que é caro e a subjetividade da leitura, nem todo mundo consegue fazer isso aqui porque nunca teve experiência, nunca fiz isso então não vou fazer essa leitura aqui então realmente fica complicado nessa situação porque é um teste não automatizado e aí depende da experiência do profissional que está fazendo isso aplicações da imunofluorescência indireta em medicina humana diagnóstico sorológico de várias doenças infecciosas como chagas, AIDS, hepatites completa doença autoimune a gente viu também a questão da treponema sífilis na medicina veterinária toxoplasmose neurosporose raiva campilobacter bovina mas também aqui em doenças humanas a gente pode detectar toxoplasmose por IF o problema é o seguinte IF é muito bom é referência é diagnóstico seguro mas tem que ter profissional treinado é caro e por outros métodos serem mais em conta e mais baratos os laboratórios dão preferência para esses mais em contas e mais baratos e aí fala assim não, só vou fazer IF é difícil o médico permitir ou prescrever diretamente no exame que ele quer IF caso contrário eu não vou fazer isso certo? caso contrário eu não vou mexer com isso aqui não e aí é onde as coisas por preço deixam de ser feitas então nem todo laboratório faz imunofluorescência ok? porque é um teste de alto custo que tem que ter mão de obra qualificada mas um laboratório que faz imunofluorescência ele também não vai empregar qualquer profissional o profissional tem que chegar lá ciente do que é uma imunofluorescência e o que ele vai enxergar no campo escuro é simples uma coisa simples colocou no microscópio brilhou é reagente não brilhou é não reagente mas eu tenho que saber o que eu estou pesquisando se é direto eu pesquiso diretamente o antígono e se é indireto eu pesquiso diretamente o anticorpo como no caso do FTA-ABS tá bom? então as técnicas de imunofluorescência são empregadas na rotina laboratorial mas estão sendo gradativamente substituídas por testes imunoenzimáticos principalmente devido a necessidade de microscopia subjetividade de leitura e impossibilidade de automação então existem outros métodos que a gente ainda vai estudar quimioiluminescência não é? que são testes muito sensíveis muito bons e podem ser automatizados e substituem perfeitamente a rotina laboratorial de imunofluorescência que não pode ser automatizado demanda tempo para você fazer uma rotina de imunofluorescência às vezes você gasta uma manhã ou uma tarde inteira para fazer o resultado final sendo que em uma automação laboratorial você coloca o teste ali do paciente em 30 minutos uma hora que seja o resultado já está pronto pela automação certo? então o pessoal tem substituído apesar de que é um bom teste e realmente em uma situação de dúvida ele pode ter um bom significado exercitando o conhecimento a sífilis é uma infecção que pode ser sexualmente transmissível por meio de transfusão de sangue infectado pela bactéria treponema pálido pode apresentar sintomatologia variada em diferentes estágios sífilis primária, secundária, latente e terciária tendo em vista os testes sorológicos para a detecção dessa doença assinale a alternativa correta olha só o exame denominado como VDRL é um teste de microfloculação treponêmico usado para o diagnóstico do sífilis verdadeiro ou falso pessoal? o exame denominado de VDRL que é um teste de microfloculação a gente viu que sim treponêmico é usado para o diagnóstico do sífilis essa questão aqui ela só está errada porque ele afirmou que o VDRL é um teste treponêmico tá bom? teste treponêmico são os testes que eu detecto presença de anticorpos antitreponema pálido na amostra do paciente VDRL apesar de ser aplicado para o diagnóstico inicial de sífilis ele não mensura teste treponêmico pelo contrário ele mensura teste anticorpos não treponêmicos são anticorpos da classe reagina e é aquilo que eu falei para vocês tem muita questão não é? de concurso de pró-eficiência de avaliações em que não é? o candidato erra por desconhecer ou por esquecer esse detalhe o VDRL ele não mensura anticorpos antitreponema ele mensura anticorpos da classe reagina se é da classe reagina é um anticorpo não treponêmico ele não é específico para o treponema pálido ele é específico para a reação sifilítica ele serve para o diagnóstico? serve serve para acompanhar o diagnóstico? também da sífilis? sim mas ele não mensura anticorpos antitreponema e sim anticorpos da classe reagina que são anticorpos presentes na reação sifilítica tá bom? a letra A está falsa porque afirmou que é um teste que mensura anticorpos treponêmicos no ensaio ELISA que é um ensaio imunoenzimático que a gente vai estudar detalhadamente é um teste do tipo não treponêmico aí já está errado porque o SI a ELISA né o ensaio imunoenzimático ele já mensura especificamente os anticorpos treponêmicos IgG e IgM tá bom? então o ELISA é um teste do tipo não treponêmico errado ele é um tipo treponêmico sendo ideal para a execução dos resultados falso positivos verificados pelos testes treponêmicos tá tudo errado isso aqui estaria certo que fosse assim o ELISA é um teste treponêmico sendo ideal para a exclusão de resultados falso positivos ou falso negativos verificados no teste não treponêmico aí sim seria o VDRL viu lá que quando a gente faz o VDRL da positiva a gente tem que confirmar com FTA-BS né só porque a imunofluorescência está sendo substituída por testes imunoenzimáticos ELISA tá bom porque ELISA tem como automatizar então ele por ser um teste treponêmico ele acaba sendo um confirmatório do não treponêmico que é o VDRL letra C uma reação negativa ou não reativa no teste de VDRL é verificada pela presença de médios e grandes agregados não né gente uma reação negativa ela não forma nem médio e nem grande agregado pelo contrário fica tudo esparramado ali não forma floculação nenhuma no teste VDRL tá bom o que forma médios e grandes agregados na reação de VDRL é uma reação reagente como a gente viu na prática aqui como que é feito letra D a amostra para o teste de VDRL deve ser exclusivamente de suro sem presença de hemólise e lipemia tá bom a amostra para o teste de VDRL deve ser exclusivamente de suro sem presença de hemólise e lipemia vamos ler a letra E no teste de VDRL a combinação de lectina colesterol e cardolipina é imunologicamente semelhante ao antígeno do treponema pálido tá fora tá bom é semelhante a reação sifilítica não tem nada a ver com treponema pálido aqui tá letra D tá bom a amostra deve ser exclusivamente de soro por isso que é uma sorologia sem presença de hemólise porque hemólise interfere em qualquer reação laboratorial certo e sem presença de lipemia porque é outra coisa que também interfere muito em reações laboratoriais certo lipemia ok a letra D aqui está correta beleza pessoal hoje a gente entendeu aí sobre resultados de floculação né e resultados aí de imunofluorescência tem exercício para se fazer tem né lá no ambiente virtual de vocês tem exercício para vocês fazerem certinho então já faça os exercícios estudem tá bom um bom livro para você construir esse conhecimento além da aula do professor é os livros indicados ali na literatura que a gente já deixa lá no portal também bem Obrigado.